Você está numa situação onde você vê a sua esposa ser estuprada e você não poder salvá-la. Você vê o cara rasgando a sua mãe numa faca e você não poder salvá-la. Você vê seu filho sendo arrebentado e você não poder fazer nada. Cara, pra mim é muitas vezes pior do que se o cara tivesse me matado. Cara, ele vai ter que me matar. Eu tenho um protocolo na minha casa, eu tenho um protocolo, a mulher sabe disso. Então preste atenção você aí. A minha casa é difícil entrar, mas se entrar e o cara, se ele tocar na minha esposa, tocar em alguém da minha família, cara, o cara vai ter que me matar. Ele pode roubar tudo, cara. Pode levar meu carro, pode levar dinheiro, eu até ajudo ele por dinheiro. Se tiver, eu até ajudo ele por um porta-malha e deixo ele levar. Eu até ajudo o cara, vou tentar deixar ele mais calmo possível. Só que se ele tocar em alguém da minha família, cara, ele vai ter que me matar. Porque eu não vou, eu vou pra cima. Eu vou dar tira, eu vou dar facada, eu vou dar mordida, eu vou dar cabeçada, eu vou tomar facada e não vou parar. Eu vou tentar levar ele junto no mínimo, cara. Ou no mínimo vai ser o pior dia da vida dele. Ele vai falar, caralho, eu entrei numa errada aqui. Adoto medidas pra que não chegue nesse ponto, que eu não quero. Mas eu já tenho esse treinamento mental, que se acontecer, eu vou até o fim. Então, eu quero que você pense sobre isso. As pessoas, elas têm medo de pensar sobre violência. Pense sobre violência. Pense. E se agora alguém estiver arrombando a porta da sua casa agora? O que você faria? Qual é o protocolo que você tem? Ah, eu não sei. Fudeu. Então você vai fazer a pior cagada do mundo. Vai escolher a decisão errada. Crie mapas mentais. Tire um tempinho pra pensar. Nossa, se o cara me abordar no vidro aqui, o que eu faço agora? Se o cara puxar uma faca pra mim, o que eu faço? Coloque-se em situações mentais pra que você consiga desenvolver uma estratégia. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala. O seu corpo nunca estará aonde a sua mente nunca esteve. Eu não sei quem diz essa frase, cara, mas eu acho ela perfeita pra defesa pessoal. O seu corpo nunca estará aonde a sua mente nunca esteve. Então pra eu me defender de uma situação de violência de faca, minha mente já tem que ter passado por aquele lugar. Pra eu ter desenvolvido... Pra eu ter no mínimo, um caminho mínimo pré-estabelecido para o que eu quero fazer naquela situação. Vai sair 100%? Não. Que saia com 19%. Mas que a bexiga desses 19% salva a tua vida, cara. E esses 19% vai ser, no nível de eficiência, a comparação que tu fez é com excelência. Irmão, muito bom. Agora, eu imagino que você não tenha tido muitas situações de necessidade de reação. Talvez você imputa isso. Sim. Por conta de todo esse protocolo, por conta de você acreditar que vai acontecer, por você massificar isso na tua mente, você acaba saindo de situações principalmente por conta disso. Olha eu com o gesto pacificador aqui de novo. O vídeo deve estar lá. Wesley, gesto pacificador, aluno 18. Olha, quem sabe ele não faz um vídeo fazendo a tua análise. Ai, cara. Seria do caralho. Olha o Victor, joguei pra lá de novo, pra eu parar de ficar ruim isso aqui. Você que porta arma, vou fazer uma pergunta e eu já sei a resposta. Olha lá, rapaz, não me complica. Essa você vai passar. Tô aqui todo dia, rapaz. Essa você vai passar. Pô, pergunta pro Tiago, vai Tiago, responde. Não, o Tiago não porta arma, não serve pra ele ainda, gostei. Ih, aí, ó. Faz o curso do Fala Glauber, preparatório pra concurso, que logo você vai portar uma arma. Isso. Passa no concurso. Passa. Vai na serra. Ou vira caca. Já aconteceu com você, de você falar assim, antes da gente entrar no sistema prisional, antes de trabalhar na polícia e tal. Tô com medo de... Você falar assim, nossa, cara, puta, olha, se essa situação acontecesse comigo, se eu fosse polícia, se eu tivesse armado, ah, não, eu ia fazer tal coisa. Olha isso. Nossa, olha isso aqui, nossa, se eu tivesse armado aqui, eu ia fazer tal coisa. E aí, de repente, magicamente, nunca mais aconteceu aquela situação. Nunca mais. Eles falam, mas que caralho, quando eu não tinha arma, acontecia isso direto. Agora que eu tenho arma, não acontece mais. Sim. Já aconteceu com você isso? Sim. Eu falo pras pessoas, cara, não é que não acontece mais. É que a responsabilidade de portar uma arma de fogo muda o seu mindset e te faz adotar medidas preventivas e antecipativas que você não se coloca mais naquele risco. Então, se você chegava panguando num determinado lugar, você não chega mais. Você prevê, você já não vai em alguns lugares, você já antecipa. Se você era o trouxão que sentava de costa pra rua, você já não senta mais. Se você era o bobão que sentava perto do caixa do restaurante, eu falei, ah, Lauro, cara, eu odeio. Tem mesa ali perto do caixa. Eu não vou. Aí ele, não vou, cacete. Por que você não vai? Porque se um cara for roubar a porra do restaurante, aonde ele vai roubar? Lá no caixa. Vai ser eu, tonto, que vou estar do lado do caixa? Não vou, caramba. Então, assim, só que o que importa é a arma que começa a ter essa visão, né? Então, não é que as coisas param de acontecer, é que o seu estilo de vida e hábito mais seguro te tira desses problemas.